Oi todo mundo e bem-vindos ao meu get the look da Pocahontas Eu me diverti muito fazendo esse get the look A Pocahontas é uma das minhas princesas prediletas Mas também era uma das que eu tinha um pouco mais de desafio em fazer Porque o estilo das roupas foi mais difícil pra mim Mas eu espero muito que vocês gostem Eu gostei bastante do resultado final, realmente gostei Eu tive medo de não gostar quando eu estava planejando o vídeo Mas acabou que eu amei o resultado final Então eu espero de coração que vocês gostem também E é isso Bem, a primeira coisa que eu farei vai ser utilizar um lápis Que ele é do marrom um pouquinho mais avermelhado E eu vou colocar em toda a minha pálpebra móvel como uma base pras minhas sombras E mesclar um pouquinho com o meu dedo Agora eu vou utilizar o pincel EN07 do meu kit Amazing White da Pink Gloss E um tom de marrom ligeiramente mais quente Essa daqui é da minha paleta de 28 cores, também da PG Eu vou colocar no meu pincel de esfumar E eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel subindo no meu côncavo Então, toda a pálpebra móvel E subir ao côncavo Eu vou até colocar um pouquinho aqui rente aos cílios inferiores Agora eu vou utilizar, você pode utilizar um lápis preto Eu vou utilizar esse produtinho aqui que é um cajal da Vult Ele é um pouquinho mais macio que um lápis normal Eu vou delinear a linha superior dos meus cílios A linha inferior, a minha linha d'água de cima A minha linha d'água de baixo E aqui eu vou puxar um pouquinho o meu cantinho interno Pra ficar um pouquinho mais puxado Então, vamos ter bastante trabalho com o lápis preto Então é bom que ele seja bem macio Provavelmente, nossa, e tocaremos tudo isso depois Mas, por enquanto, é isso Agora eu vou utilizar um outro pincel da Pink Gloss Que não é do Kit Amazing Light Esse daqui é o ES15 É um pincelzinho de delinear bem firme Com a pontinha bem firme também E na minha paleta de 28 neutro Eu vou utilizar o tom de preto Eu coloquei o preto bem na pontinha deste meu pincel Porque eu vou encaixar aqui Rente aos meus cílios superiores E colocar em cima daquele meu traçado com cajal E também, rente aos cílios inferiores Conectando o canto externo aqui E com o meu pincel pequenininho Esse daqui é o EN12 do Kit Eu vou utilizar uma mistura do preto e do marrom opaco aqui E vamos dar tchau pra o helicóptero voando Colocando bem na pontinha Eu vou começar a esfumar essa linha Até mais ou menos metade da minha pálpebra móvel Eu vou começar a esfumar a minha linha preta Até mais ou menos metade da minha pálpebra móvel Nessa hora, aquele primeiro tom O marrom um pouco mais quente Que nós colocamos Vai cair muito bem Porque ele vai ajudar a criar transição Você pode inclusive vir com um pincel Que aplicamos ele E esfumar mais Mas eu quero que fique bem esfumado Eu quero realmente Tornar bem escura a base dos cílios Rente aos cílios inferiores Eu também vou esfumar Também esfumei Rente aos cílios inferiores Que é só um pouquinho mais daquele marrom Quente E jogar aqui Iluminar Rente aqui ao pico da minha sobrancelha Eu vou fazer uma misturinha Na verdade Destes dois tons aqui da minha paleta Porque eu quero um tom que seja a cor de pele Mas não muito cintilante Então mistureba Gente, aqui é o pico da minha sobrancelha Pouca coisa Eu costumo iluminar bem mais do que isso Mas aqui eu quero que seja bem delicado Agora eu vou dar um pouquinho de brilho aqui No meu cantinho interno E esse daqui é um outro pigmento da Vult É o segundo vídeo seguido de princesas Não, desculpa Não lembro quantos eu já fiz Mas eu tô gostando muito desses pigmentos aqui da Vult E esse daqui é a cor 05 É um tom marrom dourado Então não é super mega dourado É mais marronzinho E eu utilizarei o meu pincel chanfrado do kit Que por alguma razão eu não estou achando Eu gostei de colocar um pouquinho mais do produto na tampinha E retirar daqui mesmo Um pouquinho do meu brilhinho E como eu disse Eu colocarei aqui Próximo do cantinho inicial Mas mais embaixo do que em cima Não é tanto em cima quanto embaixo Então aqui Só de leve Agora como eu disse Eu vou voltar pro meu cajal E deixar um pouquinho mais marcado Esse cantinho interno aqui Eu tô com um pouco já de máscaras de cílio Eu coloquei ela quando eu saí hoje de manhã Mas eu quero colocar uns cílios um pouquinho mais Eles são cílios postiços Mas eles são super naturais e curtinhos Da First Kiss Eu acho que nesses visuais de princesa Combina muito usar os cílios postiços Mas no caso esses daqui São um modelo tão curtinho Que infelizmente É a minha única caixinha Que eu não tenho um modelo anotado Mas é um modelo que você for ver Ali tá adado Que comprimento é short Ou seja, curto Então eles vão dar um pouquinho mais de volume Sem dar um ar Nada de postiço Vai realmente parecer que os cílios são Naturalmente bem cheios Bem, pro meu rosto Eu vou usar uma base Que é um, dois tons um pouco mais escura Que a minha pele Só porque eu passei um pouco de alto bronzeador No meu corpo Apesar de eu continuar branquinha Super, super branquinha Mas eu quero fazer o meu rosto combinar E ser um pouquinho mais Um pouquinho mais poca-rontas Faz já alguns meses Mas meu método favorito de aplicar base Tem sido com os pincéis Flat Top Kabuki Então eu coloco um pouquinho no dorso da minha mão E me divirto pintando a minha cara Ah, eu não mencionei Essa base é a base da linha C1G da Contém 1g Que é a linha mais natural deles Mais natural não Mais acessível É a base natural da linha mais acessível Abaixo dos meus olhos Eu vou utilizar o corretivo ultranatural Da Ana Pegova Eu vou contornar um pouco Só aqui As minhas bochechas Um pouco, não muito Essa aqui é a base Bastão em marrom claro Da Natura Una Só um pouco por aqui E eu acho que abaixo aqui Do maxilar também Era um rosto definido O pó que eu vou utilizar É esse pó HD da Vult Vou utilizar não muito Um pouquinho dele Apesar da embalagem Fazer uma fumaça de pó Não muito E mais focado Na minha zona T Vou usar um blush Ligeiramente avermelhado Esse aqui também é daquela linha Da Contém 1g Na cor Desert Acetinado E eu não quero muito blush Eu quero que ele seja bem sutil Então eu tiro o excesso Aqui nas costas da minha mão Vou utilizar o pó bronzeador da Vult também Esses pós HDs da Vult são legais Vou aplicar com o meu pincel de pó mesmo Pra ser uma aplicação mais suave Tirando novamente o excesso Nas costas da minha mão Que já estão super bronzeadas Nessa altura do campeonato As selhas da poca ronda são um pouco mais vermelhas Que o cabelo dela Então Então eu peguei a paleta errada Então eu vou utilizar um tom de marrom Um pouquinho mais quente Eu vou misturar o tom que eu utilizei Primeiro na pálpebra E um pouquinho deste daqui Os lábios Eu quero deixar meus lábios um pouquinho mais definidos E bem desenhados Eu vou utilizar a lapiseira na cor natural da NYX Eu vou fazer uma mistura Pra fazer o tom de boca que eu quero Porque é uma boca Entre o marronzinho Mas tem um toque de vinho Então o que eu falei Vai ser misturar dois batons mate Aqui da Vult Nas cores Nas cores Nas cores Oito E na cor Um E eu vou misturar ambos Eu vou pegar na verdade alguma coisa Pra eu não misturar eles nas costas da minha mão Porque eles grudam pra sempre Aqui eu tenho as costas de um espelhinho antigo E eu vou misturar os tons Nas costas Utilizando mais ou menos como se fosse Uma plaquinha Daquelas de Petri, sabe? Daquelas de Aula de Aula de química E eu vou utilizar Um lápis Um pincel por sinal de lábios Misturar E ver como fica o tom Acho que dá pra vocês verem Eu ando gostando muito da ideia de Misturar bases Misturar Produtos no geral Acho que a gente acaba Nendo uma variedade Que a gente não imagina que tem de produtos Eu acho que eu vou precisar de Um pouquinho mais Do marrom Em cima Então só vou esperar Essa camada secar Virei direto com O marronzinho Nude Eu vou usar o meu cabelo Terminar de me arrumar E eu já mostro pra vocês O resultado Temos então O visual final Da minha Pocahontas O que eu tenho aqui É um vestido maxi Que é de algumas lojas chinesas Cujo nome eu não lembro Mas eu vou deixar linkado Ele é bem um tom de pele Eu coloquei uma das mangas dele Pra baixo Pra dar aquele efeito De ombro só Da Pocahontas Eu gostei dele Porque ele tem um plissado Mas ele não fica extremamente caricato De que é alguma coisa Que eu estou tomando Uma inspiração indígena Norte-americana Mas eu quis Eu fiz questão de ter Algum colar Que fosse turquesa E a minha mãe Me mostrou esse daqui E ele tem uma semente Tem um visual bastante artesanal Achei que combinava muito Índios norte-americanos Costumam fazer muito Este símbolo aqui Que é o símbolo Do apanhador de sonhos Então eu coloquei Um dos brincos De apanhador de sonhos Com uma pena aqui Este daqui Eu na verdade Comprei no Canadá Então estamos próximos De índios norte-americanos Eu tenho Enco-boots de botinhas Porque elas não brigam Com o tom do vestido Nem com muito Com o meu tom de pele Fica parecendo um pouco Que eu estou descalça E obviamente O meu cabelo É preto e liso Em alguns momentos Muitos de vocês gostam De mim com cabelo preto E eu devo admitir Eu gosto muito de mim Com cabelo preto também Mas eu não vou pintar O meu cabelo de preto Espero muito de coração Que vocês tenham gostado Eu me diverti muito Fazendo essa princesa Mas muito mesmo Acho que é uma das favoritas Que eu fiz até agora Se você tem uma dúvida De quais eu fiz Eu vou deixar A playlist de todas Que eu já fiz Aqui embaixo Eu fiz uma playlist agora Então vai ficar Bem mais simples Para vocês procurarem Tem Elza Tem a Bela Tem a Tiana Tem várias já feitas Muito obrigada Por assistirem por tudo Se você gostou Não esqueça De dar um joinha Deste lado Se você está assistindo Pelo navegador E deste lado Pelo aplicativo do celular E de se inscrever No meu canal Se você gostou Porque eu vou amar Ter você por aqui de novo Muito obrigada por tudo E tenha um dia mágico Tchau Tchau